Olá meu povo, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. E gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês três formas de como você ganha pontos no site SHEIN, para você ter aquele descontaço na hora das suas compras. Então quer saber como? Vem comigo! Então gente, já estou aqui com o aplicativo aberto. São bem fáceis as três formas de você conseguir pontos. E a primeira, a mais fácil de todas, ó. Já tem tudinho aqui na frente, ó. O primeiro é pontos, você clica nele, olha. E aqui você vai fazer o SHEIN. O SHEIN é todo dia, você vai lá naquela bolinha onde tem o nome pontos e automaticamente você já vai ganhar seus pontos, ó. Eu já fiz isso hoje, então não tem como eu fazer de novo. Mas como vocês podem ver, tem aqui, ó, que eu ganhei mostrando que eu ganhei um ponto hoje. Aí amanhã já mostra que eu vou ganhar três pontos. E depois da manhã, no caso quarta-feira, eu vou ganhar três pontos mais um bônus surpresa. Esse bônus surpresa pode ser mais dez pontos, mais vinte, mais trinta, até sessenta pontos eu já ganhei nesse bônus surpresa. Então você só sabe no dia mesmo. E todos os dias você vai fazendo esse SHEIN, ó, e vai conseguindo pontos. Como vocês podem ver, eu já tenho seiscentos e vinte e dois pontos. Então eu já tenho seis dólares. Se os dólares estiverem a cinco reais, eu acredito que tá mais, então eu já vou ter um desconto muito bom na compra que eu fizer. Então essa é a primeira maneira de você conseguir pontos, né? Bem fácil. Só é todos os dias você vir aqui e ganhar, acessar essa página e você já ganha automaticamente. A segunda, que é bem fácil também, ó, você vem aqui nessa parte, ó, participe do nosso concurso. Aqui, nessa parte aqui, aí você pode ganhar de cinco até sessenta pontos. Eu nunca consegui ganhar sessenta pontos, mas eu sempre ganho dez pontos todos os dias. Então, dez pontos todos os dias já é uma, é, já é muito bom. Ó, você vem aqui, clica ali, né? Aí vai ter as suas fotos, você acessa a sua galeria de fotos. Aqui eu vou pegar essa foto minha aqui. Eu vou aqui em próximo e vou postar ela. Ó, vocês estão vendo? Pode ser qualquer foto, minha gente, eu tô aqui com o lookzinho da Shein, mas pode ser qualquer foto. Eu posto fotos de animais, posto foto de flores, qualquer coisa eu tô postando, só pra ganhar os pontos. Aí vem aqui em próximo. Olha, aqui se você quiser, você pode colocar uma legenda, você pode colocar umas tags, qualquer coisa. Eu só posto a foto e pronto, vou em publicar. Publicar, publico, pronto, já ganhei cinco pontos só pra postar essa foto. Olha, como vocês podem ver, o meu perfil aqui, das fotos que eu posto todos os dias, ó. As mesmas coisas, as mesmas fotos, minha gente, eu posto, é só pra ganhar pontos. Você tem o direito de postar duas fotos e nessas duas fotos, cada uma você ganha cinco pontos. Então, vou voltar aqui e vou aqui acessar novamente, ó. E agora eu vou postar a foto dessa tartaruga aqui, pra mim ganhar mais cinco pontos. Olha que maravilha, já ganhei mais cinco pontos e a foto da tartaruga já está aqui. Vou voltar, ó. E quando eu voltar aqui, eu vou atualizar, né, a página e vou lá de novo. Ó, vocês estão vendo que meus pontos agora já mudou, já tá em seiscentos e trinta e dois pontos, né, então já aumentou os meus dez das duas fotos que eu postei. Eu posto duas fotos todos os dias, minha gente. E a outra forma de você ganhar até mil pontos, ó, como vocês estão vendo aqui, é evento de ganhar roupa, até mil pontos. Você clica aqui, que é a terceira opção, né, de você ganhar pontos, né, cheioinho. Aqui eles, sempre eles mudam as opções, né, do look que eles querem. Então, você vai montar o look. Aí aqui tem a hashtag, amor e impressões, sonhos laranja, laranja, fofo e confortável. Então, vamos escolher, eu vou escolher esse aqui, fofo e confortável. Aqui você vai montar seu look. Se seu look tiver muitas curtidas, né, muitos likes, muitos comentários, provavelmente você está muito próximo de ganhar, né, mil pontos. Eu não sei como é esses mil pontos, se é, eu acredito que seja tipo um vale pra você fazer compras, né. Aí você vem aqui, você, ó, tem várias categorias, vestido feminino, tops, tem um monte de coisa. Tem essas opções aqui, que são as opções que ele sugeriu pra você, mas eu não quero nada que ele sugeriu. Então, eu vou escolher um vestido, ó, clica aqui em vestido, tem essas opções. Eu vou pegar esse aqui, ó, ó, tá vendo? Aí aqui, minha gente, você vai montando o seu, o seu look. Ó, vou deixar ele maior um pouquinho, você vai montando do jeito que você quiser. Ó, e gostei desse vestido, bem lindo. Pronto, escolhi o vestido, é mais uma diversão, esse aqui. Aí agora eu vou escolher uma sandália. Vou em sandália, só vou querer um chinelo. Aí clica em chinelo. Minha gente, eu vou escolher aleatoriamente, eu não vou escolher combinando não, porque... Se não, vai demorar demais. Ó, eles dão algumas opções, eu vou escolher esse aqui. Ó, o chinelo lindo, maravilhoso. Pronto. Agora eu quero uma bolsa. Vou lá de novo, em categorias. Hum, peraí. Vou voltar aqui, ó. Aí eu quero uma bolsa agora. Bolsa feminina. Vamos ver. Aí você vê os modelos de bolsa. Essa aqui, mais estilo praia. Vamos botar essa aqui. Nessa tá muito chique pra ir pra praia, mas vamos deixar essa mesmo, né? Tá cheia de pérola. Mas tá bom. Pronto. E eu vou escolher agora só um... Só um óculos pra ela. Pra o look, né? Um óculos de sol. Você vem aqui. Escolha esse aqui. Você vai selecionando, vai mudando a posição. Você deixa do jeito que você quiser. E é isso, ó. Aí você vem aqui em próximo e você finalizou tudo. Tem tudo. Esse aqui você pode colocar no seu look perfume. Você pode colocar batom. Você pode inserir joias. Então, tudo que você quiser vai estar na categorias. Eu vou finalizar aqui. Vou colocar próximo. Olha. Aí aqui você bota o título. Título da sua roupa. Eu vou botar roupa. Não. Vou botar look... Confortável. Pronto. Look confortável. Aí vou adicionar a hashtag. Que é a hashtag do concurso. Ó. Você clica. Fofo e confortável. Pra ficar verdinho aqui. E aqui você pode adicionar essas hashtags também. Que já tem. Ó. Tendência. Eu vou selecionar. Eu vou selecionando. Você pode selecionar três. Então, vou deixar essas três aqui. Ó. E agora você vai em publicar. Ó. Tá publicando. Olha. Foi enviado para o concurso com sucesso, né? Então, pra você ver o seu look. Eu sei que eu não vou ganhar nada com esse look, né? Porque eu fiz. Só pra mostrar a vocês. Então, a gente volta. Olha. E vamos lá no perfil. Tá vendo seu nomezinho aqui em cima? Onde fica? Então, você clica nele. Ó. E vai mostrar o seu perfil. Aqui. Aí você vem aqui em roupas. Ó. Tá vendo? Esses foram todos os looks que eu já montei. E o que eu montei agora com vocês foi esse aqui, ó. Então. Você vai ter que ter muitos. Tá vendo aqui? Vou dar um likezinho aqui, né? Pra você ganhar esse concurso, você tem que ter muitos likes e comentários, né? Que são os looks que tem mais likes e são os que ganham, né? Eu não tenho certeza se são 10 ganhadores ou é menos. Mas são vários ganhadores, né? Então, vale muito a pena você fazer e deixar rolar, né? Eu já fiz... Ó. Eu fiz alguns aqui, ó. Como vocês estão vendo, nunca ganhei nada, né? Nunca... Nem curtido, eu acho que eu tive, ó. Eu tive duas curtidas aqui, seis comentários e assim vai, minha gente. Olha. Então, essa é uma terceira opção de você ganhar pontos, né? Se você ganhar nessa opção aqui, é muito bom porque são mil pontos, né? E você, com mil pontos, você pode ter um desconto de mais de cinquenta reais nas suas compras. Então, é muito bom. Essas três formas são muito legais pra você fazer e conseguir um ótimo desconto nas suas compras. Então, meu povo, e aí? Aprenderam direitinho? Se não aprendeu, volta o vídeo. Vê com mais calma que é bem fácil. De conseguir esses pontos. E você vai aprender e vai ter aquele super desconto nas suas compras. É o que eu sempre faço pra ter os meus descontos. Entendeu? Então, esse foi o vídeo de hoje. E, pessoal, como vocês estão vendo, eu estou começando o meu canal. Se você puder me ajudar deixando seu like e se inscrevendo no meu canal, eu ficarei muito agradecida. Porque se você deixar seu like e se inscrever, o YouTube vai entender que você está gostando dos meus vídeos e vai mostrar meus vídeos pra mais pessoas. Então, isso me ajuda demais. Se você puder fazer, eu agradeço de coração. Um beijo e até o próximo vídeo.